Hoje é comemorado o dia mundial de proteção do manguezal e para comemorar essa data um grupo de pessoas fez uma ação de plantio na Baixada Fluminense para chamar a atenção da importância desse ambiente. Os manguezais são zonas de transição entre o ambiente marinho e terrestre. São considerados berçários naturais procurados pela fauna aquática no período de reprodução. Quando você olha o manguezal, você precisa imaginar que aquilo dali está funcionando, aquela floresta está funcionando, como se fosse uma maternidade, um supermercado da zona costeira, onde os animais se reproduzem, se alimentam, se abrigam. O manguezal da região metropolitana do Rio de Janeiro foi um dos ecossistemas que mais sofreu com o crescimento urbano. Estimativas apontam que no último século o rio perdeu cerca de 40% das áreas de mangue. O prejuízo só não é maior porque a capacidade de recuperação dos manguezais é grande. Por isso, eles são considerados estratégicos para a natureza. É um ecossistema que é um dos mais resilientes ecossistemas do planeta e se recupera rápido. Exemplo disso é o projeto que foi desenvolvido no Canal do Fundão de 2010 a 2012, que além de recuperar, criou 130 mil metros quadrados de manguezais. Nesta segunda-feira, Dia Mundial de Proteção aos Manguezais, uma ação de plantio foi feita em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense. Para chamar a atenção da importância de preservação dos mangues. Atualmente, um grupo de 10 pessoas trabalha em uma área de mais de 1 milhão de metros quadrados em Caxias, justamente para preservar a área. Eles construíram uma barreira física para impedir que o lixo dos rios Iguaçu e Sarapuí chegue à Baía de Guanabara e assim atinja os manguezais.